Fala galerinha, e o discurso do Eduardo Bolsonaro ontem foi o fim da gota, mas eu queria falar com você, você professor, você que defende Bolsonaro, você que defende a família Bolsonaro, você concorda com o discurso do Eduardo Bolsonaro em dizer que vocês são piores que traficantes, você concorda? Eu queria ouvir a sua opinião professor, deixa o seu comentário aqui, se você concorda com o discurso do Eduardo Bolsonaro, se vocês professores são piores que traficantes, deixa o seu comentário aí, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião, eu não concordo com o Eduardo Bolsonaro, estou indignado e eu não sou professor, então queria ouvir você que é professor, o que você achou da fala do Eduardo Bolsonaro? Deixa o comentário aí, e se quiser também gostar do conteúdo, gostar desse tema, desse nosso debate, inscreva-se neste canal, dê um like, comenta e compartilha o nosso conteúdo e vamos para cima.